Você vai ficar sabendo agora sobre as origens do bairro de Guaianazes, a chegada dos portugueses no local e o que aconteceu com os primeiros moradores do bairro. Se você gosta de histórias como essa, clique em gostei e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos dessa série, combinado? A formação do distrito de Guaianazes é a mesma de Itaquera. Ambos nasceram de aldeamentos indígenas e do esforço dos jesuítas, com destaque para o padre Emanuel da Nóbrega e José de Anchieta, que fundaram o Colégio Jesuíta para a Catequese dos Índios Guaianazes. O aldeamento prosseguiu na região até meados do final do século XVI, quando os índios, nativos do local, já haviam sido extintos de sua terra natal, que foi dominada pelos portugueses. Depois disso, com seu desenvolvimento gradual, o distrito tornou-se parada e pousada de viajantes. O bairro era ponto de passagem da Estrada do Imperador. Essa estrada seguia para as Minas de Ouro e também era caminho para a então capital do Brasil na época, o Rio de Janeiro. Como era de costume naquela época, em 1879, foi fundada uma igreja em homenagem a Santa Cruz no local. A Capela de Santa Cruz ainda encontra-se no local, sendo a mais antiga igreja do bairro de Guaianazes e guarda traços de sua arquitetura original. Com o passar do tempo, Guaianazes começou a se desenvolver com a instalação de diversas rolarias e pedreiras nas imediações. Com a chegada dos trilhos da Estrada de Ferro do Norte, mais tarde foi conhecida como Estrada de Ferro Central do Brasil. A produção das rolarias e pedreiras puderam ser transportadas com mais agilidade. Com isso, a partir dos anos de 1920, o bairro tornou-se mais populoso, as rolarias e pedreiras e a Estrada de Ferro do Norte deram um impulso à economia local. Pela Estrada de Ferro também vieram os imigrantes italianos e posteriormente os espanhóis, a partir de 1912, para dedicarem-se à extração de pedras através das pedreiras Lageado e São Mateus. Mesmo com um crescimento populacional significativo, aproximadamente 1.600 pessoas, em 1934 só havia um estabelecimento escolar, a Escola Reunidas de Lageado. A Agência dos Correios data de 1837, em 1895 criou-se uma subdelegacia de polícia, haviam duas agremiações esportivas, o Atlas Lagiadense Futebol Clube de 1915 e a União Futebol Clube de 1934. As duas agremiações fundiram-se em 1946, dando origem ao atual Guaianazes Futebol Clube. A partir da segunda década do século XX, a região começou a receber um grande número de migrantes nordestinos, que representariam parte significativa da população local. Mão de obra não especializada, os moradores passaram a desempenhar as diversas tarefas requisitadas pela cidade, que crescia num ritmo frenético. A baixa remuneração fez brotar um bairro embasado na autoconstrução, com residências muitas vezes erguidas em áreas de risco. A grande população e a falta de indústria no local deram fama a Guaianazes de bairro dormitório. As favelas e as constantes invasões de terrenos públicos e privados representam um caso mais complexo. A maioria das ocupações irregulares datam de décadas atrás e boa parte das moradias já é feita de alvenaria. Em 7 de setembro de 1950, Isidoro Matheus fundou o Esporte Clube Santa Cruz de Guaianazes, nome em homenagem à Igreja de Santa Cruz. Até hoje o time é considerado histórico dentro do futebol amador do estado de São Paulo e tinha a maior torcida da Várdia Paulistana. Além disso, ficou conhecido como o Galo da Central. Em 1957, o distrito recebeu oficialmente o nome de Guaianazes, que era o nome da tribo que habitava o local e que foi expulsa pelos portugueses. Guaianazes, no extremo leste de São Paulo, já foi apontado como um dos bairros mais precários do município, ao lado do Jardim Ângela, Grajaú, Pedreira, Jardim São Luís e Jardim Helena. Esses dados são elevados, pois, nesse período, o distrito de Cidade Tiradentes ainda fazia parte da subprefeitura de Guaianazes. Então, o distrito agrupava toda essa região também, conhecida como uma das mais carentes do município. Uma região que, por muitos anos, fora esquecida pelas autoridades, com muitas favelas e bairros periféricos. Guaianazes é servida pela linha 11 da CPTM, que dá acesso ao centro da capital e aos municípios de Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano e Mogi das Cruzes. A reclamação dos moradores é referente à constante superlotação das composições da linha 11, principalmente nos horários de pico, como é conhecido. Além da linha férrea, o município ainda é servido pelas linhas municipais e intermunicipais de ônibus. As principais vias que ligam o distrito da região central do município são o corredor Guaianazes Marginal e a Avenida Radial Leste. Essa é um pouco da história de Guaianazes que começou como um bairro dormitório e que, de certa forma, continua sendo assim, se considerarmos o número de pessoas que se deslocam todos os dias de Guaianazes para o centro da capital para trabalhar. Se você gostou do conteúdo, clique em gostei e para continuar acompanhando as histórias dos demais bairros de São Paulo que eu irei contar, se inscreva para você receber os próximos vídeos da série e ative o sininho, combinado? E até o próximo vídeo.